Prefeitamente exposto. Vocês podem, por favor, parar de atirar... Bola de neve! Rolura Molusco revitou! Então é guerra! Não, não, espera! Eu só estava fazendo uma demonstração! Para! 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 Tudo bem, tudo bem! Vocês pediram isso! Eu acertei nele! Eu acertei nele! Eu acertei na sua cara, Bob! Eu acertei! Isso até que foi muito interessante! Sabe, eu nunca me senti tão vivo na minha vida! Ele te pegou de jeito, Bob Esponja! Muita! Toma, toma! E vai, pega essa aí! Pega! 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 Toma essa daí! Pega aí! Vai, vai! Legal! E toma mais essa daqui! Pega, pega, pega! Pega mais! Vai, vai, vai! Bob Esponja? Sim, Patrick! Eu acho que o Lula Molusco está levando isso a sério! A última bola estava com a clarineta dele! Hum, eu acho que é hora do pano, bicho! O que está acontecendo? As bolas de neve pararam de cair? É melhor eu tirar vantagem desse cessar-fogo momentâneo! O que é? O meu flanco esquerdo está exposto! Aquela estrela do barpançuda pode me atingir! Eu vou dar um jeito nisso agora! Espera! E com isso a minha parede norte fica um ponto fraco! Vamos lá! Mas se me atacarem por trás eu já era! É pronto! Mas e a possibilidade de um ataque aéreo? Eu acho que isso resolve! Porque agora o forte do Lula Molusco está impenetrável! Onde estão aqueles idiotas? O primeiro tiro foi dado! Toma isso, Patrick! Sente a força da minha fúria! A vitória é minha! Legal! Bem, agora peguei em vocês! Ouviu alguma coisa, Patrick? Eu não! Não esqueçam!